Eu te amo, eu te amo Mas sei que tu, Senhor, me amas muito mais Eu te amo, eu te amo Mas sei que tu, Senhor, me amas muito mais Me amaste ali na cruz, no alto do Calvário Mostrando seu amor, por mim morreu Jesus Eu te amo, eu te amo Mas sei que tu, Senhor, me amas muito mais Eu te amo, eu te amo Mas sei que tu, Senhor, me amas muito mais Eu te amo Eu te amo Mas sei que tu, Senhor, me amas muito mais Eu te amo Eu te amo Mas sei que tu, Senhor, me amas muito mais O amor de Deus é grande Inexplicável é Pois Ele ainda te ama E quer te dar mais fé Eu te amo Eu te amo Mas sei que tu, Senhor, me amas muito mais Eu te amo Mas sei que tu, Senhor, me amas muito mais Eu te amo Eu te amo Mas sei que tu, Senhor, me amas muito mais Eu te amo Eu te amo Mas sei que tu, Senhor, me amas muito mais Pai Jesus, Senhor, me amas muito mais